Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos em moda aqui no Feminíssima. Você vai ficar por dentro das tendências que estão vindo e também de todas as promoções. Mas antes de nós começarmos o programa, eu quero mostrar para vocês o meu sapato, que é do Pedro Toigo, que faz um trabalho maravilhoso e que eu adorei. E além de tudo, gente, ele é super confortável porque são sapatos feitos sob medida. O Pedro faz desde o tênis até aquele sapato de noiva. Então, não saiam daí porque o programa está recém começando e está muito bacana. E quando uma loja que a gente ama de paixão já está com lançamento, é para matar, não é, gente? Eu estou aqui na Pimenta Rosa, que é uma loja que eu acho linda de morrer. As roupas são maravilhosas, a equipe é queridíssima e a Ana tem um talento muito especial para escolher as peças. E a Pimenta Rosa está de volta aqui no programa e com outono e inverno. E aqui vocês vão ver assim, ó, peças exclusivas da Anselme para aqui que só a Pimenta Rosa tem. Muitas peles bacanas, acessórios maravilhosos, as bolsas. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês, mas durante as próximas semanas vocês vão ver tudo. A coleção está incrível. A gente pode começar por essa basiquinha aqui, ó, de ombros de fora, que está linda, não é? Quem já cansou da cara do verão e já quer dar uma carinha de inverno nas roupas, tem que vir aqui. Porque a loja está incrível. Eu quero começar mostrando esse casaco aqui para vocês. Olhem o que é esse casaco. Vocês não têm noção o que é o toque. E ele tem essa fita aqui de veludo que deixa o ombro mais caidinho. Olhem se ele não é lindo de morrer. E nós vamos ver, claro, muitas peças agora no decorrer dos dias com a nossa modelo aqui da loja. E as peças realmente estão todas maravilhosas. Olha o que é isso aqui, gente. Se não é lindo. Eu vou ter que passar por algumas coisas, assim, desapercebido, sem olhar, porque eu não posso mostrar tudo. Mas a vontade que dá é de mostrar tudo mesmo. Olhem aqui, esse body aqui. Ó, de ombro a ombro. Aqui tem um casaco também, que eu achei bárbaro. Eu achei ele maravilhoso, super chique. Olha aqui, ó. Olha aqui os brochezinhos dele. Se não são bárbaros. Essa bomber aqui em tela também, eu achei incrível. Eu acho ela perfeita agora para essa estação mesmo. Olha essa bolsa. Hoje eu estou fazendo a visita na loja, assim, para mostrar tudo para vocês como se fosse uma de vocês. Olha aqui, ó, gente. Essa blusa aqui, essa malha. Com esse... Isso aqui parece um guipir, um corte a laser. Eu nem sei dizer o que é. Mas ele é bem vazado, ó. E é uma malha bem fininha. Os listrados, que é claro, não poderiam faltar. Não é? Nessa estação. Olha que lindo. Tem uma outra peça aqui, ó. Essas duas aqui. Olha em que são. Olha aqui. E olha o que é esse acessório. Com esse... É tipo um vestido, um maxi pull. Bárbaro. Bom, eu não vou poder mostrar tudo, mas a gente vai dar um pulinho aqui, ó. O blazer de paetê. Como a gente disse, o brilho está super em alta. Jeans, muito jeans. Olha aqui. Olha aqui, gente. Isso aqui não é de matar. E aqui eu escolhi essa peça aqui pra mostrar pra vocês. Que eu achei maravilhosa. Olha aqui. Que é essa blusa. É de morrer. É de linda, não é? Agora nós vamos lá pro outro lado da loja. Mas, lembrando que a Pimenta Rosa, além dos acessórios, também tem uma linha de perfumaria bárbara. Que é perfeita pra dar de presente. E aqui na Pimenta Rosa, elas pensam em tudo, né? Eu quero passar aqui pelas peles. Pra vocês verem o que é isso aqui. Se não, tá lindo. Olha o que é esse acessório. Maravilhoso, não é? Isso que vai se ver muito, muito. Quero passar aqui, olha aqui. Olha essa composição. Se não dá vontade, você já sai usando. Agora. Coletes. Muita, muita pele. Esse aqui é o meu xodó de hoje. Olha aqui. Olha o que é esse casaqueto. Olhem a bolsa pra fechar com ele. Já no rosê. Não, o que é essa capa? Essas são as capas que eu falei pra vocês. Que a Pimenta Rosa tem com exclusividade. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse colete eu preciso mostrar pra vocês. Olha aqui. Ele dá aquela cinturadinha básica, porque ele tem a malha bem na cintura. Tem aqui uma outra peça que eu achei maravilhosa. Muito mais do que maravilhosa. Nem tenho qualificação pra ela. Que é essa capinha aqui. E olha aqui. Olha os acessórios. Não, não tá pra morrer, gente. Tá, né? Ah, e por último. Eu quero mostrar pra vocês essa linha de básicos de malhas. Que a Pimenta Rosa trabalha sempre. E agora, como recém começou a estação, temos todas as cores e todos os tamanhos. Então, pra quem gosta desses básicos, tem que correr. A Pimenta Rosa fica aqui na Silva Jardim, entre a Anitta e a Eudora e o Berlim. Que bem pertinho do Zafri tem estacionamento. E essa loja linda que já tá cheia de novidades. Aqui a gente entra assim e já se renova. A Pimenta Rosa vai estar comigo na semana que vem. Mas, por enquanto, vocês fiquem assim, com água na boca, vendo essas produções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hora de Vintage aqui no programa. E vocês nem sabem as coisas que o Alex nos preparou. Que nervação. Fiz a lição direitinho. Sim, eu tava lendo o programa, muito bonito. Gostou? Gostei. Alex, o que é que temos hoje? Carmen, eu procurei pegar um pouco de cada coisa que vai ser tendência, mostrar um pouquinho do que vai ser nosso, também, outono e inverno aí, né? Começamos aqui, vamos lá. Carmen, esse é um conjunto da Sônia Penha, é italiano, né? Esse casaco tá incrível. Pra quem não tá vendo, gente, isso aqui é uma renda de guipir, né? Exatamente. Em cima de um fundo branco. Branco. Então a renda é preta com o fundo branco. Ele, pessoalmente, é uma coisa. E ele vem ajustado em cima e fica mais devagar embaixo. Muito lindo. E aqui embaixo é um vestidinho com uma leve manguinha, ó, todo com debrum branco, né? Chique, né? Essa mulher é chique, né? Chique. E aí coloquei um colar Chanel com pérola aí. Pra completar, ó. Olha aqui, ó. Uma coisa básica. E uma bolsa que é uma clutch, tem duas alças curtas e longas. E olhem que bolsa linda, gente. Ela é toda com aplicações. Isso tá super em alta nas bolsas também, não é? Tem muita coisa. Mas ela é preta e isso aqui, ó, eu amei de paixão, amei. Seria em Chanel, né? Não. Eu não pretendia com isso. Pra mostrar que a gente vai ter várias peças em tweed, porque tweed tá super em alta aí. Tá vindo muita coisa em tweed, né? Já tô levando uma saída de tweed hoje. Uma bota em piton. Ó, olha aqui. Um salto bom também, nova. Nova. Ó, qual é o número dela? E o preço? Trinta e sete. Trinta e sete. Casualmente, pelo número, mas tudo bem. Então, olha aqui, gente, que linda. Impresso de brechó, né? Da cavage, viu? Cavage é maravilhosa, né? Aí o vestido em tweed, peça nova com etiqueta. Ele tem um dedo, lembrou aqui em veludo, ó, aqui nas mangas. Nesse cintinho aí, me conta. Um cinto boot. E, Carmen, coincidência, eu tinha a mesma bolsa, com o mesmo tecido do vestido. É a bolsa da Vara. Essa bolsa é uma graça, né? E essa aqui tá pronta pra ir aonde, assim? Cara, aqui, eu tentei mostrar um pouco dessa coisa da cintura marcada, que vem muito aí nos blazers, né? Com cinto amarrado, vem muita amarração também, né? Muito broche. Muito broche, exatamente. Gente, esses broches aqui, até em cima de uma blusa básica, de uma camiseta. Com um lenço, exatamente. Ele dá, faz toda a diferença, não é, Alex? Aqui é um terninho Calvin Klein, que é uma coisa que também vem muito forte os terninhos. Essa coisa do... Conjuntinho, né? Isso que é de giz, e coisa assim, um colar chanel com pérola. Com uma bolsinha cintura. Com uma bolsinha cintura. Ah, os pompons também, que nós estamos recebendo bastante. Lindos, e eles já vêm, ó, com a cedinha. E claro que como o Alex não é bobo nem nada, o sapato... Cinza com salto preto. Tem coisa mais europeia do que isso aqui? Exatamente. Não, né Alex? O que é essa saia? Olhem a bolsa, gente. Conforme nós falamos, aplicações sempre, ó. Tem muito forte, né? Toda essa base bordada, aplicações... Não dá pra usar ela assim, ou então, pode atravessar ela, né? Eu adorei essa composição de camisa, uma coisa bem branca, bem limpa, não é? Com essa saia toda floral e amortinada. Aqui é uma camisa da Thaline K, branca ali com dois bolsos. Joguei alguns colares da Chanel aqui pra compor, né? Estão lindos. Essa saia também toda com salto floral. Que saia linda, não é Alex? Exatamente, ela tem duas fendas laterais. Bem midi, não é? Uma coisa bem invernal já, né? Exatamente. E aqui é a sandália da Schutz, esse sapato da Schutz com essa amaração. Que maravilhoso. Bom, aqui o rosê, que continua super em alta, super em alta. E o que dizer desta joininha aqui? Essa é linda também. Ah, essa aí é maravilhosa. O dourado dela também é um dourado, né? Mas... Olha no que é, gente, essa bolsa. Ele é um dourado bem fechado, né? E é que ela imita como se fosse um croco, né? Tanto na frente quanto atrás. Adorei. Coisa meio versátil, né? Exatamente. Esse é um conjunto da Fat Boa, ele é todo um crepe, né? E essa coisa de ter as cores combinando, vem muito forte também, né? Sim. Se você usar. E o Pedro Toíba, nosso tomate. O Pedro Toíba em camussa com piton. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma bolsa de uma marca famosa, mas não é. E daí, claro que não podia faltar uma boa camisa com gola, não é? E eu adorei que essa aqui é degotada, então não fica aquela coisa toda fechada, não é, Alex? Exatamente. E agora ela funciona quase como um adereço acessório, né? É, eu quis fazer esse laço aqui pra dar essa ideia, né? E ficou muito legal. Ela é uma Reinaldo Lourenço. Tá. A calça é um jeans da Animale. Tá linda esse jeans, né? O cinto é um Jorge Vichoff. E novamente o Pedro Toíba. E um escapã, Pedro Toíba, lindo de morrer. Puxando pros tons da bolsa, né? Bom, esse chale aqui, gente, preparem porque vocês vão ver muito chale. Muito chale, assim, com as franjas bem compridas. Isso também é uma super tendência. Quem tem aquele chale pode tirar do armário, mas esse aqui é incrível. Esse é maravilhoso. É todo em seda, ele é bordado à mão. Não quer esse aqui. As franjas também são todas em seda. Maravilhoso, Alex. E ele é um tamanho maravilhoso. Não, ele é incrível esse chale. Aí eu joguei com um vestido também com pliçado, que o pliçado também vem bem forte aí, né? Um colarzinho que é um ponto de luz. E um sapato da tele também com detalhes traços puxando pro... Acho que tá super bem... Isso pra dizer também que aqui no Vintage a gente encontra aquela roupa até de gala, não é, Alex? Exatamente, como é o caso. E o que dizer desse vestido todo com recortes? Todo, exatamente. Tá incrível de que é esse vestido. Esse é da Agilitada Fábulos, é uma peça nova com etiqueta. E a gente tá com muita boa essa peça. Olha que amor essa clutch. Toda com aplicação também. Toda trabalhada, ó. O outro lado é liso. Mas ela é incrível. E aqui em cima ela é um botão rosa, né? Toda com estrada na lateral. Linda. E eu já vim aqui pra comprar esse vestido, um sapato também todo com brilho pra... Será que a gente precisa dar mais motivos pras pessoas virem aqui, Alex? Acho que não. A gente convida todo mundo que vem aqui, né? Entre a minha na nossa página, né? Que a gente tá sempre dando dicas ali e... Sempre. E o olhar pro Alex, assim, pra moda é um espetáculo, gente. Se a gente vem aqui sai super bem orientada e ele ajuda, dá essa consultoria, não é, Alex? Então, ó, o Vintage fica aqui na 24 de outubro em frente à Luciana de Abreu e a gente ama vir aqui. E aí Você que está nos assistindo veste do 44 ao 54, se veste o seu lugar é aqui na Uber, não é? Que a gente mostra toda semana, que é uma loja diferenciada de tamanhos maiores e que tem peças maravilhosas. E quando essa loja de peças maravilhosas monta uma aralinha só pra vocês, com valores de 50, 100 e 150, não passa disso, é pra gente se atirar, né? Tem que virar pra aproveitar, né? Tem que virar pra aproveitar, é por tempo limitado, vai ser do dia 1º de março ao dia 15, vai ser uma arara especial com peças muito bacanas, porque quem conhece a Uber sabe que a Uber trabalha com peças só de qualidade, trabalha com peças mais atemporais, que tem uma vida útil muito maior dentro do nosso closet, não é? Sim. Então, super vale a pena. E hoje, não é, ali, nós vamos falar de pretos, pretos e brancos. Isso. Não é, aqui também, vale a pena aproveitar, porque essas peças que nós vamos mostrar, gente, elas estão com 60% de desconto. Não é até 60, é 60% de desconto. Sim, 60% vista e 40% prazo e até 4 vezes. Não, mesmo assim, maravilhoso, né? Sim, é. E o que que temos, então? Eu vou começar. Esse aqui, ó, cara. Esse é o vestido que eu amo. Olha que delícia, parece... É um amor esse vestido. Você usa uma superposição, tu usa depois com uma jaquetinha e fica um amor. Não, imagina até pra usar com aquelas botas curtinhas, brancas. Sim. Fica lindo, né? Ó. A gente já tá trazendo, assim, uma linguagem um pouco já com tendências de inverno. Esse aqui é uma viscolaicra. Tá. Com esse detalhe embaixo. Que é muito usável também. Sim. Com esse tecote V aqui, perfeito. Ele é um pouquinho mais comprido, tá? Aí esse aqui que é uma malha geladinha. Ai, olha que delícia. Essas combinações, o cinza, o branco... Não, essas tampas continuam super em alta. Sim, sempre, né? O listrado. Esse aqui. Olha que bonito, Carmen. Parece uma blusa e saia. Esse aqui tá lindo. É uma malha e o tecido embaixo. Bárbaro. Lindo, né? Cadê ele? Então, olhem o preto e branco, gente. Ó, esse com aquele formato que... Isso aqui tu usa sempre. Também tá pra usar depois com uma jaqueta. 60% de desconto. Inacreditável, não é? 40 prazos. Isso. Esse bem basiquinho, mais acenturadinho. Bem evadezinho. Esse é o tipo de vestido que tu usa uma vida inteira, né? Esse aqui, ó, gente. Olhem que vestido lindo. Ele tem essa fenda aqui, que deixa ele bem sofisticado. E é um vestido que, dependendo do acessório, tu vai a qualquer festa com ele, né? Sim, esse detalhe aqui também fica tão bonito. É, tá lindo, lindo. Ele tem um pouquinho de elastano também. Fica bem... Modela bem o corpo. E ele é encorpadinho. É. Porque não marca, não é? Vou pegar esse aqui, que é o mesmo tecido. Olha que lindo, gente. Esse aqui é um amor também, né? É o básico do básico, né? Olhem este. Pra usar sozinho, pra usar com uma blusinha fina por baixo. Ou até pra aquelas que tem mais quadril e que não tem tanto ombro, tu usar também com uma camisinha. Fica bonito. Fica. Fica bem bonito. Bárbaro. Isso aqui é uma peça que tu tem que ter sempre. É. E esse aqui que é com elástico na cintura, ó. Também. Fica tipo blusa e saia. Tem um detalhe aqui, ó, de corrente. É um jersey, né, Carmen? É um jersey. O chemise, que não pode faltar nunca. É. Não é? Eterno. Olha aqui, que amor, gente. Isso aqui pra botar com uma bota. Eu acho um amor esse vestido. Uma bota, um coletão. Não precisa mais nada, né? Tá bem vestida. E esse aqui bem comprido. Que é um outro coringa, né? Bem seco, Carmen. Só tem esse detalhezinho aqui. Uma delícia. Agora me digam, aonde é que vocês veem uma liquidação onde tu encontra peças tão usáveis? É verdade. Porque geralmente é o fim do fim e daí da verra. E tu bota peças assim que realmente não vai mais se usar, não é? Que são estampas, cores, que tu acaba usando naqueles poucos dias, que sobram de verão. Sim. E não usa mais, né? Não, mas não é o fim. Isso aqui, ó, é pra entrar inverno. Não é? Sim. Aqui na Uber. Então não esqueçam do dia 1º ao dia 15. Vai ter uma área especial com valores únicos de 50, 100 e 150. Com peças super bacanas. Já tem lançamento também. E tem 60% de desconto nas peças da estação passada. 60% à vista ou 40% em 4 vezes. Não tem como perder, né? A Uber fica na 24 de outubro do lado da Igreja Nacional Auxiliadora. E se fazia isso aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Que alegre o meu viver Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vindo e suspirando, sonhando acordada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar O ano começando oficialmente, agora em março E a gente não quer mais saber de produções com cara de verão Ainda continua quente Mas a gente não quer aquela carinha de inverno E foi isso que a Finutrato nos preparou hoje Não é? Preparar-se pra nós, não é, Marcele? Isso mesmo Uma arara de sugestões pra gente encarar esse tempo quente Não é? Com muito estilo e já com a carinha de inverno É isso? Dá um gostinho do inverno Tem que ser, né? Bom, eu acho que a gente pode começar aqui pela nossa manequim Que tá com um blazer hiper bem cortado Esse blazer da Fav tem um corte sensacional Ele faz incrível, tá incrível esse blazer E aqui, ó, gente A Marcele jogou com uma regata da Guess Que fica muito bacana Que dá aquela ideia da alfaiataria Com uma peça mais despojada Eu adoro, adoro isso Eu acho que isso rejuvenesce, sabe, Marcele? Essa tal posição acha demais, uma parte Fica muito legal, né? E uma calça maravilhosa, não é? Carlos Miele Que é Carlos Miele Agora, olhem que é o corte desse blazer Porque mesmo estando quente Chega de noite Tu vai pra lugares assim Que são refrigerados E a gente sempre precisa De um blazerzinho pra finalizar, não é, Marcele? O que que temos aqui? Produções maravilhosas Ainda tem algumas coisinhas Em desconto Que a gente vai falar pra vocês Posso começar por aqui, Marcele? Pode sim, vamos lá Ah, e gente, uma novidade Durante essa semana A Marcele vai ter aqui na loja Sapatos de Outlet Que a gente amou George Bischoff, Loucos e Santos Lindos de morrer Ah, e tem alguma coisa de capodarte também É, e que a gente vai mostrar Até pra compor com essas produções Essa é a ideia, né? Tá, bom Uma bolsa branca da liquidação Não tenham medo de usar o branco no inverno Porque ele fica lindo de morrer Essa tá na promoção, não é, Marcele? Essa tá na promoção E essa tem aquela opção de tirar a alça Carregar ela só Ela é linda Assim E pode tirar o chaveirinho também Marcele, e o que dizer disso aqui? Essa calça Eu tô apaixonada Essa calça, gente Ela fica mais acentuada no cos E embaixo ela fica mais pantalona Não, e tu cria Tu pode até criar uma fendinha, não é? Se tu quiser tu pode Ela tá maravilhosa, Marcele Eu amei essa calça Não, essa calça aqui, ó Ela é tudo que o nosso inverno vai pedir Com essa blusinha Uma blusinha minha estacena Nem se fala Aqui foi um jogo de preto e branco E pra completar Esse jogo de preto e branco Um sapato preto e branco Lindo de morrer, ó Bárbara esse sapato A preço de outlete Tem melhor? Não Não tem melhor, gente O outlete A única coisa ruim que tem outlete É que a gente nem sempre encontra Toda grade, não é? Alguma coisa ainda tem Mas grade completa de todos os calçados A gente não consegue Bom, essa produção aqui É uma que eu amei, Marcele E daí a gente usou a bolsa preta Que é essa bolsa aqui O modelo dela Nem Até eu vou te dizer Nenhuma dessas bolsas Tem um modelo de moda, não é? Elas são em liquidação Porque são da estação passada Mas estão sempre em alta Olhem essa calça aqui Incrível Essa calça pijama Com essa blusa de lurex Um lurex que vai estar super em alta O brilho super em alta no inverno Durante o dia e durante a noite, né? Durante o dia, direto E olha aqui o que é o casaquinho Aí tu deu aquela esfriadinha No final do dia Todo ele vazado Olha que lindo Gente, tá de novo Claro E pra completar Aquela nossa sandalinha De uma tira só Que vai ser usada no inverno sim E daí com meia E dá até pra fazer uma brincadeira bacana Não é, Marcele? Por exemplo Tá mais fiozinho Tu vai botar essa blusa de lurex Tu pode até comprar Uma meia de lurex nessa Neste prateado E jogar com essa sandália Olhem que incrível Essa blusa Começamos falando da bolsa Eu falei da bolsa Mas a gente começa com a bolsa Essa bolsa é uma bolsa irreversível Ela é linda Branca não Ela é um off-white, né? Um off-white Então dá pra fazer muitas combinações com ela Essa aqui também ainda é da liquidação Mas a roupa não é Olhem o que é Essa blusa com a Shikere aqui Shikere, Mariana Lindíssima essa blusa Essa cor aqui Essa composição desse verde musgo Com esse caramelo Tá demais Tá demais, é E o que dizer Dessa saia aqui Gente, essa saia no posto Essa saia lápis com essa fenda Também tá maravilhosa E pra fechar com ela Ó Que lindo O que dizer disso aqui, Marcele? Essa camisa tipo Ah, gente Tá muito linda Olha o que Atrás Ela tem um top E o bom é que ela tem o decote Então ela não Não fecha toda Verdade E essa saia Essa saia Tu pode usar ela dos dois lados, tá? Sério? Tu pode usar Ou ela assim Com a fendinha atrás Tá O certo não O certo não A etiqueta pra trás A fenda é na frente Mas eu já provei ela dos dois lados Fica muito legal A costura dela é igual dos dois lados Então olhem que lindo E olhem que combinação Improvável E maravilhosa, ó Com a sandália de cheirinha vermelha Super básica, né? Super linda Não é? Olha, é demais Tá admirando aqui Vamos lá Bom, aqui Amei também essa produção Que é uma calça Olha, essa calça Pelo recorte dela A gente vê que ela veste Muito bem, não é? E olhem essa blusa listrada Eu adoro essas blusas soltonas Então é uma proposta mais oversize E daí O que que a gente fez Uma brincadeira aqui Que dá pra fazer sim Mais listras Então venham aqui na Finutrato A Finutrato que é um conceito novo de loja aqui em Porto Alegre A Finutrato ainda é uma loja fechada Porque ela trabalhou um ano com loja fechada Só com hora marcada Mas agora está aberta ao público Ela fica na Dom Pedro II Quase em frente ao Visor IT E se vir de carro dá uma buzinadinha É só buzinar que eles abrem o portão Isso mesmo Hoje já é dia de falar de lançamento De preview Não é? Aqui no Bilizaria Eu já começo com essa bolsa Que eu achei que fechou aqui Total, Claudinha Total O vermelho Como vocês podem ver Olha que linda, gente Pra aquelas que não querem, então Usar a tendência No look completo Ou não se sentem a vontade Pra usar a roupa vermelha Mas nós temos as bolsas vermelhas Não, e essa aqui tá incrível É As bolsas vermelhas Olha essa aqui Olha essa também Vamos dar os valores, né Essa aqui que eu tenho na mão R$239,00 E a tua, Carmen Vamos lá Essa aqui Eu acho que é R$2,99 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 E essa outra R$2,99 R$2,99 também Então as bolsas vermelhas Já chegaram E logo, logo Eu acho que vocês vão assistir Já no corpo da Carmen A pochete Com certeza E nós temos a pochete Como inspiração Linda Linda Eu também acho E são peças São novidades Acho que o preview é pra isso Com certeza É pra trazer aquilo que vem por aí Aquilo que é tendência E aquilo que pode Até porque a gente não aguenta Não Bom Então vamos ao que é tendência E que já aparece Uma pequena prova disso Não é totalmente a nossa nova coleção Onde vamos começar, Claudinha? Bom, eu gosto muito Dessa Dessa aqui Linda É um fornecedor novo da loja Olha que linda É uma camisa que é jeans E ela tem laço Vocês lembram que nós já tivemos Já tivemos a camisa de laço Mas agora ela parece jeans Olha que camisa linda, gente Ela é super descolada, né, Carmen? Olha que linda 2,99 É um fornecedor novo E pra compor com essa camisa Eu vou te pedir ajuda Eu também tô gostando muito Desta calça Gente, essa calça veste Que vocês não tem noção Olha, ela é um vinho Não sei se a luz do vídeo vai dar pra perceber que ela é um vinho Ela é uma calça mais curta Porque as calças estão mais curtas há um certo tempo E é uma calça boa pra escarpão, uma calça boa pra bota E a jeans seria, então é uma marca tribole É uma marca boa e é nova na loja 269 Esse jeans E esse jeans ele veio Se não me engano Até o tamanho 48 Então tem bastante opções de tamanho e de cor Bom, outra peça delicada Que a gente se enxergou Essa que tem as perlazinhas que tá do teu lado Amor, amor As blusas Nós renovamos as blusas 129 reais Em crepe Olha que amor, gente Ela é toda bordadinha aqui em perlas É uma tendência também Carmen, tu queres pegar alguma coisa do teu lado? Porque aí eu já tenho a minha escolhida aqui A gente, ó Essa aqui, gente A gente não É linda É um sintético A gente não pode chamar de couro Porque isso aqui não é couro É um sintético Ele é agradável Não, o caimento é maravilhoso Isso Lavável Então, vamos lá 249 reais E é uma camiseta que acompanha na meia estação Acho interessante Ah, com certeza E ela fica chique, não é, Claudinha? Isso Fica chiquezinha Muito Como a mercadoria ainda tá chegando A gente ainda não tem os vestidos no dia que gravamos Pra colocar aqui pra vocês Mas como vocês podem ver, tem muita novidade Uma outra peça que eu acho que a gente pode destacar é este aqui É um casaqueto Esse aqui eu até me apaixonei por ele Ele tem um fiozinho de mulher Tem E ele tem aquele xadrezinho que a gente tá procurando E que é tendência Vamos lá o preço dele 149 reais E a gente tem até o GG Não, ele tá barato Eu dei reforço no M Porque a nossa cliente busca sempre essa marca E acaba faltando M E tem até o GG Então tem muitas opções Até pra quem gosta de usar maior Que não é, não é, Claudinha? Aqui, ó E tua homenagem E homenagem a Carmen Olha aqui, ó Em homenagem a Carmen Também veio até o GG 99 reais E ela entravia super bem com essa aqui, né? A calça que tu está se levantando Olha aqui, gente Vamos mostrar que essa calça tem punho 219 reais Bom, antes que o nosso tempo acabe Rapidinho Eu quero fazer um super convite A todas vocês que nos assistem Esta é a semana do Dia Internacional da Mulher Dia 8 vai ter coquetel aqui na loja E é o ano em que a Bilizarra completa 10 anos Em julho nós completamos 10 anos Então é a primeira grande festa do ano A gente vai ter um coquetel na quinta-feira, dia 8 A gente vai ter este preview muito aumentado Porque as festas já vão estar na loja, né? A gente vai ter também Pra quem vier até aqui Vários sorteios durante o dia E os saldos e pontas com 75% Já vai estar bombando É, mas a novidade já dá um gás, né? Já E a Bilizarra fica na 24 de outubro Número 1612 Queremos você aqui Número 1612 Número 1612 A CIDADE NO BRASIL A gente não pode usar a bolsa Não se atirem da minha sacada Não se atirem, vem aqui comprar a bolsa e vai de neto Gente, olhem o que é essa novidade aqui do Pedro Toigo Ela é incrível E ela é linda na simplicidade dela Foi a primeira bolsa que eu fiz Eu fiz, eu vendi alguns modelos Aí eu não sei, eu acabei nunca mais sabendo Ela foi reeditada Eu reeditei, ela é uma releitura Olhem o que é Daí a gente pensa que se apaixonou por essa Aí tu se apaixona pela de pirarucu Aí a gente encontra essa de pirarucu Todas elas tem essa A clutchzinha interna Porque o que acontece? A de pirarucu eu fiz ela sem clutch interna Para as pessoas verem como ela ficaria Para ser uma opção Porque normalmente ela vem com a clutch que cabe um iPhone Plus Ou um telefone maior Olhem aqui a neto palma E ela tem assim, ela é toda diferenciada Porque ela tem aqui a costura Ela tem dois recortes E outra aqui Então não é aqueles Ela não é um quadrado Bom, mas o que é tradicional contigo, Pedro? Nada Eu não sou tradicional Não dá Olhem a branca Se a gente não tem vontade assim, ó Não, e ela é maravilhosa E por exemplo, assim, ó Ela vem com a... Ela vem com a alcinha Não, na verdade ela não vem As alças são vendidas lá por cima Não, as alcinhas a gente compra Mas, por exemplo, assim, ó Tu pode pendurar a alcinha E ela fica uma bolsa a tirar colo Porque ela tem entradinha, ó Ela tem o... Não, e ela é pequena Mas cabe a vida aqui dentro Cabe... Olha só que modelo de bolsa Não, olha o que é essa bolsa Ela é um modelo super funcional Super prático Eu tô super apaixonada por ela Não, e ela fica super legal Até tu usar assim mesmo, ó Sim Se tu colocar ela com... Ela é incrível Só com a alcinha Fica super bacana Ela fica bem diferente, né? Incrível Não, e é uma bolsa, gente Que não pesa nada Ela é muito leve Ela é muito leve Essa aqui é apenas uma das novidades Pedro, vou falar também Um pouquinho das pochetes Claro Elas estão com tudo, não é? As pochetes, elas vieram Na verdade, nessa temporada Muito forte E tu dissesse que o pessoal Aceitou super bem Aceitou Eu tava com bastante medo Do gaúcho não aceitar Porque no resto do Brasil Todo mundo aceitou numa boa Mas o gaúcho Ele é um pouco mais conservador E, gente, aceitaram muito bem Porque ela é um modelo Super prático Por exemplo, tu usa ela Na cintura Tu pode usar ela a tirar colo Eu uso a minha assim, ó Porque eu não tenho Eu gosto de carregar na mão Eu tenho uma mania Então eu carrego ela assim, ó Também E seguro ela assim Como uma bolsa de mão Elas são lindas, né? Elas são ótimas Eu fiz esse tênis novo aqui Que foi uma encomenda Esse tênis Esse tênis Isso aqui é um piton fosco, não é? Ele é um piton fosco Com o chamois Ele tem, por exemplo, a lingueta E a biqueira em chamois Um debrum no piton de uma cor Todos os vivos dos sapatos São de cores opostas Eu vou dizer pra vocês assim, ó Eu experimentei ele E ele é puro conforto Ele é bom Ele é muito bom Ele é o meu Angel É o modelo Angel Que é o clássico Que é esse modelo Sem o cadarço Ele é sem o cadarço E com o solado tratorável Esse aqui é com o solado Nosso clássico de TR E esse aqui é com o solado Pedro, eu queria mostrar Aquela sandalinha ali também Que é Ah, essa sandália É um mimo, gente Então, olhem o que é Essa sandália aqui Se não é Super feminina Delicada Confortável Porque ela tem o salto ideal E ela fica nua no pé Quando tu veste ela Ela some no teu pé Ela é sensual Ela é feminina Tu tá de salto Um salto com uma altura marachosa Que é os seis centímetros Que tu não precisa mais que isso E tá perfeita Pra qualquer ocasião, né? Com vestido, com calça Enfim Qualquer peça Acho que não precisa mais nada, né? Não Graças a Deus Isso é o que a gente disse tudo E a gente gostaria de sair assim Não com uma só Com duas Com três Com quatro Com quatro Com cinco Com várias, não é? É só escolher a cor E o Pedro Torrigo fica aqui No beco da Barão Na Barão de Santo Ângelo Bem pertinho da Hilário Ribeiro Quase esquina com a Hilário Ribeiro No fundo do beco, gente Não tem como errar É um beco colorido Que aqui é a loja aberta Pro público final, não é? E não tem erro É só chegar aqui Vocês podem deixar o carro Estacionado ali na frente O nosso manobrista faz Daí ele é total de confiança Lembrando assim, ó, gente Que a gente fala em piton Mas aqui os sapatos e bolsas São feitos todos sob medida Então dá pra trabalhar Com vários materiais Dá A gente pode trabalhar Com qualquer exótico Ou se daqui a pouco A gente preferir Pode trabalhar com tecido Com coros em geral também E a gente pode conversar E fazer uma peça bem bacana Eu já disse pra vocês Que ele é meu afiliado Já Todo mundo sabe Vou fazer de novo É isso aí, gente Semana que vem Tem mais Pedro Toigo pra vocês Ó, com muita novidade Dia de curtos aqui na Antonieta Hoje só curtos Sim, hoje eu vou mostrar curtos Pois é Lembrando que a Antonieta É um ateliê Que fica aqui Na Barão de Santo Ângelo Uma loja super bacana Que atende a todas as mulheres De todos os estilos Todos os tamanhos Não é, Cany? Sim, a gente trabalha Do 34 até o 52 Nas modelagens prontas E a gente faz sob medida Daí é qualquer tamanho Copas incríveis, né? Desde de menininha pra daminha Até avó, bisavó Todo mundo, qualquer tamanho Vamos então ver O que é que nós temos De curtos hoje O que é que você parece pra nós, Cany? Então, como a gente tá agora No final do mês A gente ainda tá com a nossa Summer Sale Aqui na Antonieta Os preços estão maravilhosos Estão ótimos Então os descontos variam De 30% a 60% Todos os curtos Tá? Tá? Daí vamos dar uma olhadinha Então a hora pra comprar é agora Porque tem muitos vestidos Assim, são vestidos que São praticamente atemporais Não é, Cany? Então já tem uma festa Sempre é legal a gente já ter guardadinho, né? Bom, o Rosê é unanimidade, não é? Todo mundo ama e ele veio pra ficar, não é, Cany? Veio, pras madrinhas, pra mãe de noiva Agora tem muitos casamentos que as pessoas estão optando por modelos mid, né? Sim, muitos casamentos de dia também, né? Muitos casamentos de dia, então os modelos curtos são uma ótima pedida Esse aqui é um tomara que caia Cariando Essa renda de vir, né? Um busto drapeado, né? Um tomara que caia, tubinho, que é sempre... Esse aqui, Carme, eu tenho que falar o preço Fala Ele fica 200 reais a vista Ai, eu não acredito Preço de blusinha Gente, olha aqui Não? Um luxo, né? É um luxo, Cany E ele tá lindo de morrer Lindo Ele fica um pouco mais curto, então a renda bate abaixo 200 reais a vista Não Maravilhoso, né? Esse aqui, quando é preço de fábrica mesmo, pra eu trabalhar assim, né, Cany? Olha esse aqui, que lindo Esse aqui é um modelo um pouco mais... Que lindo Evazê, né? E olha as costas dele Todo bordado Lindo também Esse também tá Também Fica em torno de 250, 300 reais Esses curtos que eu tô te mostrando Então quando a gente diz que realmente vale a pena Tu aproveitar a liquidação, vale Vale Esse aqui já é um vestido mais pra um coquetel Sim Ou até pro dia a dia, né? Claro Dependendo dos acessórios que tu coloca Ele vai super bem em diversas ocasiões Ele vai do dia a noite Também, sabe? Por 200 reais Eu nem perguntei Vamos separar a hora Não, os preços da Cany já são bons Agora eu já vou mostrar um que é mais babado Esse aqui é incrível esse vestido Sim Que vestido maravilhoso Todo bordado Esse aqui até um tamanho 44 Tá lindo esse vestido Lindo Todo em pedraria, né? Um vestido luxuoso também Super luxuoso Pro casamento de noite Pra diversos eventos, né? Uma peça coringa Isso aqui também é um investimento, não é? Sim Com certeza Tu usa em várias ocasiões Não importa a época Esse aqui Que graça Também com detalhe em couro Esse aqui também é um que ele transita mais Bem Em várias ocasiões Porque pra tu sair Essa transparência Tu bota um blazerzinho Sai de que ir depois Em meia estação, né? É, lindo esse vestido É um vestido bem Lindo mesmo Corilho Até acho que a gente vai ter que fazer uns looks, né? De festa contigo Pra mostrar pra mulherada Como é que se usa Vamos combinar pra fazer mesmo Ó Esse aqui já é um tamanho plus size Um tamanho 50 Uma saia midi Tem bolso, ó Então um modelo super moderno Com prega Detalhe de renda Lindo também Tem mais que a gente pode mostrar Ai, vou mostrar o macacão Não, e é interessante mostrar Que tem pra todas as mulheres Olha esse Esse macacão é incrível, né? E ele vem com essa choker aqui Que tu pode usar ou não Sim, com outras peças Não, e essa cor hortência tá Em alta É hortência, azul serenite É uma cor que ficou Que veio pra ficar, né? Eu acho Muito lindo O babado também Ele dá super bem, né? Pra quem gosta de disfarçar o bracinho É uma boa pedida O que que temos mais? Bom, o que que temos mais? A minha pergunta Olha a quantidade Esse aqui eu acho que vale a pena mostrar Ele é um modelo também Que é da nossa confecção Olha que lindo Prata, né? Olha que chique, gente Sim, ele tem Ele é tipo um tomara que caia Que fica essa transparência Mais fechadinha Não, e o bom é que dá pra botar chanel É um vestido que marca Exatamente Chique E ele pode ser feito em todas as cores Não, lindo A gente faz várias adaptações Esse aqui, o valor normal dele É R$899, tá? No prato ele tá em desconto Ele sai por R$600 Muito bom E pra mandar fazer ele fica o valor no original Tu sabe, Cami, que a gente, assim, ó Eu, pelo menos, eu não consigo mais pensar Quando penso em vestido Noutra loja que não seja Antaneta Porque aqui a gente vê tanta variedade Tanto, tu tem tanta coisa pra escolher Sim, a gente trabalha uma moda bem democrática, né, Cami? Mas com certeza E os bolsos também Porque às vezes a gente não tem Não quer investir muito em determinado evento E eu acho que é importante E não é vergonha tu chegar numa loja E tu dizer, olha, eu tenho tal evento E eu pretendo gastar até tanto Com certeza Aqui dá pra fazer isso Dá pra fazer isso E a gente sempre acha uma alternativa E daí tu vai encontrar muitas opções, não é? E nós queremos convidá-las, então Pra aproveitar essa época de promoções Aqui da Antaneta Porque vale muito a pena Muito a pena mesmo Porque são vestidos, assim Que não tem moda Não tem época, não é? Porque no inverno Tu vai usar com abrigo Alguma coisa em pele Então, dificilmente tu usa uma coisa mais Fechada no inverno Quando se trata de festa, né? É, a gente acaba optando por estolos Um casaqueto de pele Tudo mais versátil, né? Pra poder aproveitar tanto no inverno Quanto no verão Com certeza É isso aí, Antaneta Fica aqui na Barão de Santo Ângelo Com o estacionamento na frente No Beco da Barão Mas aqui dá pra dizer até Que tu é uma loja independente Praticamente do Beco, né? É, porque o que... Porque a tua loja é de frente Tem vitrine, não é? E aqui também a gente pode sonhar Com o vestido Que a Cane realiza Semana que nem nós voltamos Direto aqui da Antaneta E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim Quase de encontro com a Nova Iorque Vamos dar tchau, Bela? Tchau, dá tchau lá pros bebês, tá? Tchau! 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 Hoje a peça que eu achei o máximo, além desse bolo aqui, ó, que eu nem vou poder mostrar porque não vai dar tempo, é essa jaqueta que eu encomendei pra graça. Essa aqui ela fez sobre comenda. Encomendou a saia e a blusa. Encomendei a saia e a blusa. E essa jaqueta você também pode encomendar, porque elas são aqui do ateliê. São feitas aqui. Melhor, gente, são bombers, super tendência nesse inverno e a gente compra sem atravessador, direto de fábrica. Linda, né? Linda. Pois é, o que que temos mais graça hoje? Além dos brincos novos, ó, a graça vai tirando ali, eu vou mostrar. Essa aqui é aquela bomber da Carmen. Que é igual a minha. Que essa aí eu acho que tem duas ainda e depois vai ter mais. Então, assim, ó, essa aqui, como elas são personalizadas, tem só duas dessa. Quem quiser tem que telefonar, reservar, direto de fábrica. Essa aqui é igual a minha que eu estava na semana passada. Que todo mundo amou, né? Era uma coisa. Que linda. Essa aqui é com estampas coloridas e com render. Essa daqui, a gente faz ela em preto. Eu sempre mostrei em preto e agora ela sai em azul. Ela sai em qualquer cor, a cor que a pessoa quiser. Sim, tu pode escolher a cor e escolher a estampa. Sim. Com ou sem estampa. Com ou sem estampa. Com bordado ou sem bordado, não é? Com ou sem estampa. Exatamente, a gente faz como a pessoa quiser. Tá. Essa aqui são duas bem parecidas, tá saindo em outras cores também. É no pet gold, é pior, gente. É pet gold, de veludo. E ela tá saindo em outras cores. Tem umas que ficaram lindas, mas não ficou pronta pra hoje. E o veludo super em alta, não é? Ai, super. Veludo, paetês. Vocês fiquem ligados nisso porque vai se ver muito no inverno. Muito, muito. E essa aqui, vamos dizer, com paetês, com renda. E são peças bem meia estação. Bem meia estação. Exatamente. Elas são perfeitas pra usar agora com uma regatinha, não é? E depois no inverno tu põe inclusão por baixo, alguma coisa. Essa aqui também, marrom, tem essa. E essa aqui, essa que saiu essa semana já no veludo. Ó. Ó, assim atrás. Depois tem esta aqui que tá linda também. Toda botada. Essa aqui tem uma parte toda transparente. Um tom assim meio caramelo, não é? E esta aqui. Essa aqui. Essa pérola linda. De velho que linda. Eu vou provar pra vocês terem. Esse aqui é um colete. Que às vezes tem que ver no corpo. Esse colete é bárbaro. Esse colete eu já vendi várias. As pessoas têm pedido por encomenda. Eu faço maior, menor. Como quiser. Olhem como ela é bonita, gente. Porque ela tem essa transparência aqui. Fica muito linda. Então dá um efeito super imitável. Esse aqui também eu acho que tá linda. Esse aí é o amor. É. Esse aqui tá saindo cru também. Eu tô levando um preto desse hoje. Aí tem as nossas saias. Que são todas em pet work. É, em pet work de veludo. Esse aqui é veludo bordado, veludo estampado e renda. E essa aqui também, outros tons de veludo. Elas já tem aquela carinha bem invernal, né? Bem invernal e bem uma tendência de moda. É, é verdade. A maior tava muito essa mistura de tecidos, assim. Essa mistura de mais um tipo de tecido e estampas. Essa aqui também. É, essa aqui também é linda. Essa aqui já tá até vendida, mas... E ela dá aquela carinha assim mais retrô, né? É, exatamente. E nós queremos mostrar os brincos. Os brincos de cristal. Quem acompanhou os desfiles. Viu que a Chanel entrou forte com brincos de cristal. Aqui no garagem já tem muita inspiração disso. E essa semana... Sempre tá saindo. Essa aqui saiu um de pérola, não é? Que a Carmen já tá levando também. Não briguem comigo. Não, mas tem mais. Mas é só o que ela faz. Sim, esse que ela tá. É, não tem por que brigar comigo, ó. E tem aqui. Tem igual o dela. Tem maior, menor. E é isso aí, não é graça. A gente quer todo mundo aqui no garagem. Ah, e nós continuamos com a liquidação, que vai entrar março adentro. Tá. Março adentro vai entrar a liquidação. Com os vestidos, 40% de desconto. As peças são até 40% de desconto. Tem muita coisa. E tem estacionamento que leva pra quem fez compras. Então, assim, ó, gente, não se apavorem. Aquilo que a gente leva, dá pra encomendar e ainda por cima, pagar com preço direto de fábrica. São tantos talheres hoje pra mim, pra eu dar conta de tudo isso. Um belo estrudeu. Vamos combinar. Esse estrudeu é maravilhoso. É incrível. E com sorvete. Eu vou ter que dizer, Fernando, que é o melhor de Porto Alegre. Acho ótimo que tu diga, né? Porque a gente tem que beber. É o melhor. E ele é... As pessoas tem que ter que comer, né? É o melhor. Realmente, ele é maravilhoso. E eu tô combinando ele com sorvete. Mas pode ser também com chantilly, né? Já que nós não usamos nata natural, então chantilly, né? Olha aí a cara de descanso. A cara de descanso de quem ficou de pernas pro ar dez dias. Dez dias de veras. Em pleno Recife. Em pleno Recife. Feliz em descobrir que a gente tem no Brasil, né? As opções. Tu nunca tinha ido pra lá, né, Eva? Já tinha ido pra lá, assim, há 30 anos, né? E com outro objetivo, aquela época, a guria mais nova, a gente só queria saber de praia, Foi com outro olhar, né? Era outro olhar, era só praia, praia, praia. Pra mim, Recife e o Nordeste em si, é mare só. Agora não, né? Agora já é uma mulher mais velha, assim, mais curta. Foi descobrir, digamos, praticamente onde nasceu o Brasil, né? Tem muita coisa pra ver. Uma cidade grande, duas, três vezes Porto Alegre. É bem agradável. Ela veio com tantas ideias que essa é uma das primeiras. Essa aqui é uma das inovações. Ela veio inspirada. Sim, precisamos, né, gente? Esse ano de 2018, nós temos que fazer muita coisa boa. Com certeza. Mas fala desse combo lindo, que eu quase troquei com ela. Só não troquei porque tinha licor e eu não tomo nada alcoólico, porque eu não gosto. É, porque esse aqui, ó, é um chocolate. Pode ser quente ou frio, ao gosto, tá? No caso meu é frio. Com licor de menta e raspas de limão por cima, que fica uma coisa saborosa. E dá pra ser sem licor. Por exemplo, a Carmen já queria pegar o meu. Eu já ia trocar. Eu já ia trocar. Eu vou tomar o teu. Eu disse, não dá, porque tem licor. E a Carmen não põe nada já, eu põe na boca, então tá bom. Mas isso que é um combo, gente. Olha aqui, vai os mini sanduichinhos lá, que são novinhos, só feitinho na hora. Só que é o normal, né? Não, assim, aquele sanduichinho que tem vontade de comer. Muitas novidades agora pro café. Agora que a gente tá começando realmente o ano. É, eu na realidade, sim. Vamos começar com esse combo, porque ele vai ser assim, tá? Que eu vou experimentar, eu vou experimentar esse combo. Isso aqui é uma promoção, né? A gente fez um combo, com um preço super acessível, que pra saber, diferenciado. Olha o tamanho disso aqui, meio litro de chocolate. E é uma refeição, né? Não, uma refeição, mas isso aqui é meio litro de chocolate. Imagina. E por sinal, esse aqui, ó, eu até vou dizer pra vocês, porque eu prefiro o chocolate mais fininho. E esse aqui... Esse é mais grossinho. Esse aqui tá grosso demais, pro meu gosto. Eu gosto grossinho. É, pro meu gosto, meu barista fez grossinho demais. Eu já gosto bem mais fininho, então eu já gosto... Eu gosto quase um mingau. Pois é, porque a Carmen gosta e muita gente gosta assim. Então eu já vou dizendo pra vocês. Quem quiser um chocolate um pouco mais fino, já peça. Agora o ano começou oficialmente. E a gente começa a ter aqueles dias que tu vai te encontrar com as amigas, não é? Que tu vai pros shoppings aproveitar a liquidação, vermosidades. É verdade. E o Café Vogue é o lugar perfeito pra isso. E nós temos dois Café Vogue aqui em Porto Alegre. Um no prédio Belas Shopping, no terceiro andar, e outro aqui no Shopping Total, que é onde nós gravamos, do lado contrário da praça de alimentação. E no segundo pio. No segundo pio. Semana que vem nós esperamos vocês, mas venha antes, aqui no Shopping Total, durante a semana, pra se deliciar com essas maravilhas aqui do Café Vogue. E no segundo pio. E no segundo pio.